Estamos aqui para saudar a todos os nossos estudantes e todos os servidores, professores e técnicos administrativos da universidade para o início deste primeiro semestre letivo de 2017. Muitas realizações, muitas dificuldades enfrentaremos, mas certamente poderemos superar a todas com toda a vibração e energia que é característica da nossa universidade. Faço abraço e boas-vindas a todos. Sejam muito bem-vindos ao ano letivo de 2017.